Oi gente, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Pessoal, hoje nós vamos fazer a primeira morfológica da nossa filha Maurinha! Gente, tô muito empolgada. Anotei um monte de pergunta aqui pra fazer, eu já vim preparar, bem preparadinha, porque a gente tem que saber tudo que a gente tem que perguntar, porque às vezes o médico não é que fala tudo, né? Então a gente tem que já ir preparada, já aprendi isso aí, e aí a gente já vai lá. Eu tô muito empolgada. Eu já comprei o chocolatinho, quer dizer, meu soco no mercado comprou o chocolatinho, e aí eu já comi uns pedacinhos, vou ter que comer uns pedacinhos mais pra frente, e eu tava lembrando, gente, no ano de 2012, por aí, a gente trabalhava com um blog, e a gente fez uma postagem de um chocolate, na época, né? Que as gatas, quando comiam chocolate, o neném mexia. Fez tanto sucesso, marcou a minha vida, e 10 anos depois, cá estou eu, indo fazer esse exame, indo comer um chocolate, e tô muito feliz, gente. Então, vamos lá, tô muito empolgada, e tô empolgada, só empolgada. E vocês viram o vídeo anterior, gente, do meu desabafo? Então, eu estou aqui no dia seguinte daquele vídeo, e estou radiante, estou feliz, estou grata, eu... É gravidez, é isso, né, gente? É aquela coisa, né, que a gente tem um mix de emoções, a gente tem que cuidar sempre pra não se sentir tão culpada, e não se sentir tão mal. Então, vamos lá, eu tô me sentindo abençoada, de tá carregando essa vida, e... Ah, vamos lá só, tá? Bora! Pessoal, já estamos aqui nos preparando para irmos fazer a morfológica, e o Thiago vai contar as expectativas dele, porque eu adoro ver o ponto de vista do Thiago, eu acho que vocês também gostam, né, vamos lá. Amor, quanto pessoal, suas expectativas? Ah, eu... Ah, o quê? O primeiro que eu ia, era pra eu estar vestido de rosa, né? Eu sujei minha camiseta rosa no café da manhã, me vesti de rosa, falei assim, vou de rosa, né, pela Laurinha. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Estou frustrado. Tá frustrado? É uma coisa minha. E só tinha aquela camiseta rosa, então, a nossa cor foi tudo. Mas a minha expectativa, assim, pro exame em si, ah, eu não tenho muita expectativa, pra falar a verdade. Hum. É, porque dê tudo certo, né? Eu mandei um monte de perguntas pro Thiago, falei, me ajuda a perguntar. É. Me deu um versículo, um capítulo da Bíblia pra ele, de Salmos. Foi intenso o negócio. Mas, é, vamos fazer bastante perguntas, obviamente. Vê lá se tá, enfim, coisas futuras até, né, muito embora eu acho que as respostas eles não vão conseguir dar muito bem. Porque eles não são muito, muito assim, né, de comunicar. Não. Eles vão falar assim, ah, tá tudo certo, acabou. A Ana tem perguntas ali que é, ah, e se isso acontecer, isso, aquilo acontecer? Isso a gente tá acostumado no Brasil, né? É. A ser um pouco mais, assim, talvez ansioso também. Será? Eu acho que, eu sou muito ansioso, né? É. Porque, então, assim, eu acho que a gente cria muito essa expectativa do estar, tentar estar preparado pra tudo. Eu não sei como é o exame, como é o exame? É, na barriga que eles fazem, assim, que nem eu faço na consulta normal. É que nem o transformador normal? É. É. Simples, né? É um rolê tudo só pra isso? Não, daí lá eles fazem as medidas dos dedos, a sua boquinha tá boa, a cervical tá boa medida, o meu colo dútero tá bom, a placenta tá no tamanho bom. Ah. O Thiago descobriu ontem, daí fica a placenta. Nossa, ontem a gente viu um vídeo, gente, de uma animaçãozinha, de uma médica, né? Ah, é o manáquico dos pais, né? É. Falando sobre, enfim, como que tá, né, na semana que a gente tá vivendo e tal. E eu não imaginava. Eu achava pra mim que o cordão umbilical tava direto, assim, sei lá, na verdade eu nunca pensei. Eu também nunca tinha pensado. É, vai ser, ah, o cordão umbilical fica na criança, mas pra onde vai pra mãe? É. Aí quando eu descobri que o bagulho ia pro... Pro... Pro placenta. Pro placenta. E a placenta recebia da mãe, agora já cria uma outra coisa, da onde vem, da placenta vai conectar aonde? A placenta é solta? Não, não. O que que alimenta a placenta? Porque se o bebê se alimenta da placenta, se o cordão umbilical do bebê tá na placenta... Ah, amor, não pesquisei isso. A placenta tá conectada aonde? No intestino? Achei muito louco isso. A bola, assim, fica atrás. Ah, gente, ele tá vivendo um... É muito legal, muito... E a mulher faz dois partos, né? Antes de eu descobrir. Poxa, isso também descobri. Nossa, que doideira, cara. E se eu pudesse, eu faria um deles. Uma da placenta, que é mais molinha. É, óbvio. Você é mais forte que eu. O local que sai, né? O local que sai, né? O que medir, né? O que é menor, né? Não, é, exatamente. E outra, a mulher é mais forte que homem. Ah, é? Uma gripe pra gente acaba, né? A gente chega muito perto do... Na verdade, quando a gente tá gripado, é quase assim, né? É muito pior, óbvio. Mas é quase a dor do parto. É, amor. Quase a mesma coisa ali. Só que a gente... É mais difícil pra gente. É mais difícil. Mas enfim, vamos lá, vamos ver o que dá. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mais uma experiência de exame, né? Exatamente. Aí eu vou mostrar também um pouquinho do hospital pra vocês, que é nesse hospital que a gente vai ganhar a Laura também, né, amor? Ah, é verdade. Ai, chegamos. Gente, não é aqui. Meu Deus, gente. Nossa, estamos conhecendo o hospital. Gente, a gente tá andando daqui a meia hora. Falta quanto pra consulta? Dez minutos? Cinco? Menos, né? Acho que já deve estar atrasado. Ainda vai levar um xingão. Buongiorno. Informações, por cortesia. Para fazer a morfologia. É aqui? Não, não é ideia. Olha, eu sou um quadro de cirúrgico. Tenho uma ideia de onde ser... Guarda, eu sou uma cicunha, e, segundo a mim, a escritora não pode passar. Ok, graças a mim. Ok, graças. A próxima, segundo ela, a segunda tem que ir ali. Gente, conseguimos, né, amor? Conseguimos. Tudo certo. Aquela última vez que ela deu certo. Ela era lá mesmo. É. Nossa, gente. Fala, gente. Que rolê. É isso aqui, tudo óbvio que vocês estão vendo. Aí de ir pra trás, aqui e aqui e pra lá. E pra lá também. E pra lá. Meu pai, quando teve um infarto, foi nesse hospital também. E aí tem a repartição de cardiologia. A gente chegou até na cardiologia, né, amor, hoje? Chegamos. É, de fato, você consegue fazer muitos exames aí. É bem completo no hospital. Só que, ao mesmo tempo, é um hospital que cresceu junto com a história da cidade. Exato. Então, eles tentam organizar, mas você... Sempre dá algo... Se ela largar a estrada depois que ela já foi inaugurada, é um problema, né? Olha, que consulta, hein? Foi boa, né? Nossa. É, que consulta. Pessoal, vim hoje ver o papo com vocês. E a gente hoje tá tirando as fotos e vídeos pra postar nas redes sociais com o nome da Laura, porque a gente não tinha feito isso ainda, né, amor? É, é verdade. E aí, a gente resolveu fazer isso agora. Eu fiz um videozinho muito legal, eu não vou postar ele aqui, eu quero isso lá no meu Instagram e dar uma olhada. Mas olha o resultado final que a gente fez, ó. A gente escreveu o nome da Laura aqui, já, claro, já que tudo aqui... É o bós, né? É, exato. E a gente escreveu o nomezinho, eu escrevi com um lápis de olho, e depois chegou a ver e contornou com o batom. Olha a habilidade do meu marido, tudo perfeitinho, cara. Bom, parabéns, tá? Obrigado, obrigado. É, é isso aí. É isso, gente, obrigado. Pessoal, vim aqui agora, terminei de fazer as fotos, e deixei pra eu gravar o vídeo de hoje, porque eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, com vocês tirando dúvidas e tudo mais, e também eu vou contar como é que foi a morfológica, tá? A morfológica, gente, aqui na Itália, eu não fiz pelo particular, eu fui pelo sistema público. O sistema público aqui, pra mim, foi gratuito, porque eu sou grávida. Então, eu consegui um encaminhamento, tudo bonitinho, e fui na consulta. Tirando todo aquele rolê de onde era aquilo, aquele outro, foi fácil. Eu fui atendida por duas, 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 duas pessoas, uma médica, obstetra, e a enfermeira que tava com ela. E foi bem assim, a gente começou fazendo a Doppler, a gente ficou, tipo, muito tempo, que nem a gente falou no vídeo, né, rolou muito tempo ali a visão ali. E eu não fiz 3D, gente, 3D eu faço na consulta particular, porque no governo público, pelo que eu sei, é só em algumas consultas que tu consegue fazer. E eu vou pensar e já mudar pro sistema público aqui, pra mim também ver como é que é, junto com o particular. Então, eu vou ter os dois ali, pra mim conseguir ter uma noção melhor, tá? Também falam sobre que isso é muito bom, pra fazer o curso de gestante, pra gente criar uma comunidade, e tudo mais. Eu também achei interessante por causa disso. Aí eu vou dar uma olhada. E eu só não quero ficar trocando de médico, daí eu vou deixar isso específico. e falar, olha, não quero ficar trocando de médico, quero ter o mesmo médico até o final. Porque tem gente que tem, tipo, vários médicos no decorrer do tempo, e esse não é o meu objetivo. E se eu pegar um obstetra que é ruim, eu vou trocar. Já, já botei isso na minha cabeça, porque aqui é muito difícil achar um médico, assim, que seja, ó, que maravilhoso, sabe? Um pouco mais difícil. Agora eu vou pular no meu Instagram, e vou só dando dúvidas de vocês. Ah, e também, ó, a consulta obstétrica, gente, ela me deu um monte de fotinhos. Eu vou até buscar pra vocês. Peraí. Cheguei. A pasta da Laura, a gente comprou uma pasta rosa agora. Falei, cara, falei que a Laura ia ser um pontinho rosa, e o resto das coisas, eles são mais suaves, né? Aqui está, gente, as informações da nossa Laurinha. Deixa eu falar, a minha gestação no dia que eu fui, dia 17, estava de 20 semanas e 5 dias. Ela vai nascer no último dia do mês de Libra. Mês não, da época de Libra. dia 22 de outubro. A nossa, a gente também viu o peso da Laura. O peso da Laura a gente consegue acompanhar também no particular, mas aqui está com 364 gramas. E tem umas pessoas também no Instagram que estavam me perguntando pra que serve a psicografia do segundo trimestre pra ver, né, pra que serve. É pra ver se encontra alguma anomalia, se está tudo perfeito, se está tudo crescendo em ordem, e também pra ver a frequência do como é que funciona o coração, se está, tipo, as quatro válvulas estão funcionando na sequência certa, a grossura do crânio, ver a audição, se está ouvindo direitinho as coisas, alguma coisa assim, que é a frequência sonora. E eu fiz, gente, quase 21 semanas, 19, 21 semanas, excluindo o segundo trimestre, que é as morfológicas do segundo trimestre. Então, eu fiz assim, a rapinha, ainda bem que eu fiz no começo. Ver a quantidade de líquido amniótico, que a quantidade de líquido amniótico estava perfeita, da localização da placenta também. tudo isso que vê. Eu vou falar pra vocês a minha linguagem aqui, e vou mostrar pra vocês aqui as fotinhas. Ah, não, vou mostrar as fotinhas da Laura depois pra vocês verem, tá? Ah, e também na morfológica, gente, pra quem ainda não sabe o sexo também, é... você vai descobrir na morfológica também se é menina ou menino. Na nossa morfológica, eu já pedi pra mulher também confirmar se era menina mesmo, né, vai que em 16 semanas ele viu alguma coisa errada. Mas ele viu perfeito, então ela é uma menina mesmo. Foi muito engraçado, porque quando eu perguntei pra médica, ela falou assim, vocês acham que é uma menina ou um menino? Aí a gente falou, a médica falou que era uma menina. Aí ela, hum, é uma bambina. Aí, tipo, a gente falou, graças a Deus, né, tipo, comprou um monte de coisa já, mas também se fosse menina, a gente daria um jeito de trocar tudo também, né? Uma... a Mônica comentou pra mim aqui nas caixinhas de pergunta, ela falou assim, eu já me sinto a avó da Laura, a gente ama vocês, amo titias online, amo as vovós, amo os titios, amo vocês todos. Mas a morfológica, se faz de 20 a 24 semanas na Itália antes, não. Eu fiz ela bem, bem estreita. Aqui na Itália é diferente a data que eu falei pra vocês, vai de 19 a 21 semanas aqui. Acho que é um pouco diferente, sim. Eu acho, eu não conheço tanto gente, então vocês também são as experts aí também, já fizeram, já tiveram filhos, me conte aí, tá? Quantas semanas você fez a segunda morfológica do seu enredo gravidístico? E a gente não ouviu o coração, tá? Mas ela falou que as batidas do coração estavam boas. Achei estranho ela não botar a gente pra ouvir, tá? Mas tava tudo certo. Mas são coisas que, acho que nem toda morfológica pra todo mundo segue o mesmo parâmetro, né? Então vai dependendo de como a médica leva a questão. Você perguntou também se a gente percebeu se ela puxou mais a aparência de alguém. Gente, eu acho que ela tem a nariz do Tiago. A única coisa que eu reparei, gente. E o lábio dela é muito grosso. Tipo, o lábio foi ver se era lábio leporino, que também se vê na morfológica, pede pra ver lábio. E aí viu, tá tudo perfeito, saiu da boca também, graças a Deus. E tipo, eu fiquei assim, mora esse seu nariz. O Tiago no meio da consta, mora, a gente faz isso depois. Foi mais esse seu nariz. Aí deu risada, né? Deu pra ver sim o rostinho dela, mas nada em 3D. Assim, o nariz eu digo que a gente viu de frente, né? Quando vira uma folótica dá pra ver o rosto na frente. Eu não sei como é que os médicos conseguem virar pra ver o rosto da frente da criança, porque só tem uma posição, né? Mas eles chegam, giram assim o bagulho, assim, e conseguem ver a criança inteira. Até as camadas do cérebro eles conseguem ver. É incrível. Eu não vi quase nada, mas o Tiago foi me contando e também depois vi nas fotinhos aqui e tudo bateu, né? Qual o preço da morfológica eu tenho que fazer, mas tô com medo de ser cara? Então, a morfológica que eu fiz pelo hospital é público que tem aqui e foi de graça por causa que aqui algumas consultas, assim, tem uma quantidade de consultas gratuitas pras grávidas. Depois tem algumas a mais que ela pode fazer, mas é apagamento, não é tanto, mas é apagamento, entendeu? Não conseguimos fazer fotinho 4D porque no hospital o público não faz. Eu vou ver com o médico particular pra fazer, vou ver como é que vai ser. Porque tudo que é exame é particular aqui, gente, se a gente for fazer a parte, é tipo uma fortuna. Então, a gente tá indo assim, fazendo pelo médico particular que a gente pega os exames, ela pega umas coisas e quando a gente pede, ele faz as coisas. Então, a gente vai tentar fazer com ele. Perguntaram se o chocolate funcionou, gente. O chocolate que a gente, que eu falei pra vocês que quando eu fui fazer a morfológica, eu falei que eu ia fazer um exame e que eu tinha que comer chocolate. O chocolate, gente, funcionou sim. a Laura tava bem agitada, eu comi três pedacinhos de chocolate, assim, pequenininho. E tipo, eu comi quando acordei, comi despassada, eu comi mais um pouquinho e comi antes do teste, de começar a fazer a morfológica, né? E super funcionou, tipo, agitou bastante ali e pra mim funcionou. Tem gente que não funciona, mas tá tudo certo. Mas acho que se eu movimentar um pouquinho, fazer umas coisas diferentes, pode dar uma acordada ali na sua criança, entendeu? Gente, a Laurinha tá perfeita. Perguntaram aqui, ela tá perfeita, graças a Deus, é uma benção, assim, surreal. Gestante na Itália, tem o mesmo direito no Brasil? Gente, essa informação é um pouco, assim, depende. Aqui, se você tá grávida, tipo assim, você tá grávida, normal, né? Mas não é que eles param tudo e falam, olha, você tá grávida e tal, cuidado, não. Eles agiram normal, assim, com você, sabe? Tipo, não é nada tipo, rô, parecendo que a natalidade aqui é muito baixa. Não entendo por quê, vaga preferencial, né? Que é pra mãe e grávida. Mas caixa, sim, eu vi só em um mercado aqui, por enquanto. Em todos, eu não tenho, não. Nem pra idoso tem? Quais perguntas, gente, eu fiz na morfológica? Isso é uma boa pergunta, gente, porque eu fiz muita pergunta. Se você tem noção, eu cheguei com esse texto aqui, ó, enorme aqui, ó. Pra perguntar as coisas, pra gente ter nossos direitos e nossas respostas respondidas, eu peguei perguntas do Brasil, peguei perguntas da Itália, juntei tudo e fiz um pacotão, entendeu? Eu vou contar pra vocês algumas perguntas que eu fiz aqui e de forma bem dinâmica pra ficar bem legal, tá? Eu perguntei se a quantidade de líquido amniótico tava boa. A boca, cabeça, os dedos, a posição da cervical, que é o osso, né, de trás, tava tudo correto, porque também dá pra diagnosticar a escoliose, caso você, ou seu esposo, alguém da família tem problema com escoliose, é interessante também perguntar sobre isso. O sexo do bebê também já dá pra descobrir, entendeu? Isso no segundo trimestre, tá? Se você for fazer o primeiro trimestre depois das 16 semanas, talvez eu descubra, tá? Se todos os membros estavam informados, todos os órgãos também estavam na fase correta, do tamanho correto, ela falou que sim. Eu perguntei se o meu colo do útero era fechado. Essa parte a gente viu no final da consulta, não já no início, porque ela tem que ver com o intravaginal, tá? Então ela vê fora, aí depois ela faz com o intravaginal pra ver lá dentro. A ideia é pra ver se você tinha algum tipo de corrimento, alguma coisa, a gente já pergunta tudo ali na hora que ela já tira todas as suas dúvidas, tá? E a placenta, eu perguntei se tava no lugar justo, no lugar certo, porque dependendo de onde a placenta tá, depende de como vai ser a sua gestação e tudo mais. E a minha tá localizada no local certo, que se eu não me engano é embaixo. Ai, a minha não sei qual posição tá, mas eu perguntei se tava na posição certa, ela falou que sim, só que agora eu tenho medo de confundir vocês. Precisa na internet a posição certa da placenta, que ela tem como ficar em cima, do lado e embaixo. E aí tem um local mais, assim, melhor pra ela estar posicionada pras coisas. Isso é coisa de obstétrica, eu não sei explicar, entendeu? Eu perguntei se a medida também do meu colo do útero tava boa, se tinha algum problema, alguma coisa assim, a gente tem que saber de tudo, porque a gente tem que estar com o colo do útero fechado, tá gente? A gente não pode estar com o colo do útero aberto, tá bom? A gente tá fechado e sem nenhum corrimento, assim, anormal, com cheiro e com cores diferentes que não seja branquinho. O branquinho é um corrimento normal que tem com os aumentos dos hormônios e D-Beta-HCG, é tipo isso, essas coisinhas aí. É, às vezes tem uns corrimentos, mas não pode ser tão intenso. Uma vez ou outra, assim, tal, branquinho, é pra você ficar alerta e falar que sou obstétrica, mas, tipo, é uma coisa, entre aspas, normal, mas que você deve estar atento sabendo o que que é isso, tá? Não vai achar que é normal porque tá vindo, é normal, não vou perguntar ao obstétrico, tem que perguntar. Tem que perguntar e falar com ele, mandar mensagem, tirar dúvidas. Eu perguntei se as quatro válvulas do coração estavam bem, eles veem também se tá funcionando, tipo assim, tá, 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 porque se não funcionar assim, a criança pode ter sopro no coração, então é interessante saber dessa informação, tá? Aí a gente viu essa informação e tá tudo certo, graças a Deus. Eu perguntei se ela já tá fazendo xixi e tudo, se eu tô aposta com a bexiga dela e tudo mais, então tá tudo, é, fantaria, né? Eu perguntei se tá tudo certo com a bexiga dela e se ela tava fazendo xixi. Ela falou assim, olha, ela tá com a bexiga cheia, ops, ela acabou de desasiar, então o nenê faz xixi na gente também, gente, é muito engraçado. Eu perguntei se ela me deu as fotos, aqui, aqui o detalhe é obrigado, dá 15 fotos pra pessoa na região de Lombardia e ela me deu as fotos, já vou mostrar pra vocês. Eu perguntei se tinha algum risco de prematuridade, ela falou que no momento não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo e aí nessa pergunta também já confirma a data de nascimento da criança, porque às vezes pode ser que tu não tenha feito a primeira, a primeira morfológica no primeiro trimestre, aí quando você vai fazer o segundo, deixa eu tirar dúvida, porque eu descobri nessa segunda morfológica, nessa forma morfológica no segundo trimestre, eu descobri que eu tava um pouco adiantada na gravidez, então a criança tava tipo, de vez ser 20 semanas e um dia, aí no dia que eu descobri tava de 20 semanas e 5 dias, então hoje de domingo eu estou completando 21 semanas, e aí eu perguntei mais uma coisa sobre o colo do útero, eu perguntei se tá tudo certo com o meu colo do útero, tá tudo relativamente batendo entre o pé, se tava tudo tranquilo, se tinha alguma coisa, o dia se me preocupava, ela falou que não, tá tudo certo, e uma outra pergunta que eu esqueci de fazer, é quando ela me indica fazer a terceira morfológica, mas aí eu vou ver com um outro médico e a gente acerta tudo, e aqui eu peguei um texto italiano, pra mim, tipo, já vem informação, entendeu? Eu perguntei essa morfológica pega as dimensões da biometria fetale, que é a biometria fetal, né, da criança, tudo que é medida dela, tudo isso aqui, daquele outro, da medida da placenta, da quantidade de líquido amniótico, do colo do útero, e também fornece, sobretudo, um estudo analítico de todos os distritos anatômicos exploráveis do feto. A médica falou pra mim também na morfológica, gente, tô fazendo um mau lona aqui com vocês, né, ela também falou que nessa morfológica, não é que todas as crianças conseguem ver as mesmas coisas, porque depende da criança, depende de quantas semanas a mãe foi ali, porque tem um tempo ali, tem pística, tem pística, não, tem um tempo ali que você vai ver a criança, às vezes dá pra ver tudo, às vezes não dá pra ver todas as informações, mas tenta, tipo, dando uma instigada ali pra, pra você tentar fazendo as coisas, tá? Então, vai perguntando ali e tirando as dúvidas, tá certo? E também vê se vai ter alguma promotoridade, tudo mais. E eu vou levar esse resultado do exame pro meu médico também, pra ele poder dar uma avaliada. Eu estou falando com a informação da médica do hospital. Eu vou levar depois o meu médico, eu vou ver que se tá tudo certo, mesmo se bate as informações, porque pode ser que, tipo, ela não me falou alguma coisa ou vai falar alguma coisa depois, mas pelo que eu vi tá tudo certo, né? E agora eu vou mostrar pra vocês as fotos da Laurinha, gente, o book fotográfico primeiro da Laurinha. Aqui, ó. Ó, aqui tá essas fotos aqui. Aqui é a cervical dela, ela falou que tá tudo certo com a cervical. Aqui essas coisas que eu não entendo nada, eu acho que é o cérebro dela. Tomara que seja perfeito e não tenha TDAH, a gente pensa assim. Ah, aqui tem mais fotos, ó, quantas fotos. É no mínimo 15 fotos, aqui tem mais 15 fotos. Aqui tem muitas fotos da cabeça da criança, mais fotos, coisas do coração. Aqui, mais fotos. Aqui tem a perninha dela aqui, ó. Ai, meu Deus, aqui tá ela e o narizinho dela, a mãozinha dela aqui. Ai, eu vou olhar bem aqui, agora eu vou chorar mais um pouquinho, né? Ela tem um queixinho que nem eu e o Thiago, porque a gente tem queixo pequeno, mas dizem que a amamentação estimula o crescimento do queixo. Será que isso é verdade, gente? Me conta aí, tá? Ai, gente, olha essa fotinha aqui, ó. Ai, olha que baixo aqui, ó, que fofinho. Tem gente que não entende nada, né? Mas quem já foi em mãe, já entende, né? Aqui tem o pezinho dela, vou mostrar pra vocês a perninha dela aqui. Aqui, o pezinho dela tá aqui, a perninha dela tá aqui, ó. Que fofinha! Os pezinhos dela aqui, ó, deixa eu mostrar. Ó, aqui tá os pezinhos dela, tá vendo aqui, ó, ela tá com os dois pezinhos assim, ó, ó. Aí as mãozinhas, os dedinhos, ela conseguiu ver as mãozinhas, tem os cinco dedinhos das mãos, a bexiguinha, viu, viu tudo aqui, ó. Foi muita foto, foi quantas fotos? Deixa eu contar pra vocês. Tem mais de 60 fotos aqui, gente. Tô feliz, cara, tô feliz com os exames, e me conte aí o que vocês acharam. Espero ter sanado bastante dúvidas de vocês. Eu recomendo você, de vez que tem exames online, tem treinamento impresso, que é bem melhor, tá, gente? Não deixe nada pra imprimir depois, imprime tudo na hora, deixe tudo organizadinho. Eu preciso imprimir muito exame, porque eu só tenho exame velho ali dentro da pasta, e os médicos que às vezes vê, eles não tem como ver o pendrive, né, então recomendo você fazer isso, tá? Aí aqui na Itália, gente, a cartela de gravidez, ela é diferente. Eu queria mostrar pra vocês, só que eu vou tampar, tentar tampar mais informações. Aqui, ó, é uma cartelinha assim, aí o médico, toda vez que vai na consulta, ele escreve coisas aqui dentro pra você. Aqui, ó, tipo assim, ó, ele bota aqui a data, o motivo da consulta, o objetivo, e algum remédio que eu vou tomar, e tudo mais. Essa é uma cartela de gravidez. Eu vou fazer isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, batido um papo com vocês, tirei dúvidas, e é isso. Estou muito feliz, amo vocês, e vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo, é claro, até a próxima. Tchau, valeu! Tchau, 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 tchau.